Eu adoro esse look que eu usei o outro dia, a única diferença hoje é que eu estou com sapatos abertos, quer dizer, slippers e não botas. Nossa, completamente diferente com o sol, gente! Estamos indo na ponte de Charles, Carlos, e daí vamos para o gueto. Honestamente, as lojas perto da ponte de Carlos são de turismo, de souvenirs horríveis, não tem nada de bonito, nada. E me deprime ver coisas feias por muito tempo. Então, eu levanto o olho, colhendo só para cima que é lindo. Finalmente, a gente vai ver a ponte de dia. Hoje é quinta-feira e está cheio de grupos turísticos, mas também de criança. A ponte de Carlos é só para pedestres, atravessa o rio da cidade. E tem todas essas estátuas lindas. Elas são bem barrocas. Algumas estão sendo restauradas, algumas já foram, acho que essa está bem mais limpa, e outras são super sujas ainda. Uma leitora querida, que eu não lembro o nome, desculpa, me explicou a lenda desse santo, e que você tem que tocar a rainha, o cachorro e o santo, porque ele, a rainha, se confessou com ele, o rei queria saber o que ela falou, ele se recusou, então o rei matou ele, jogou ele da ponte aqui. Aqui é a filarmônica que a gente foi ontem, que tinha os militares. E olhem só, quantos cisne! Olhem só como algumas estátuas estão tão sujas, mas eles estão no processo de restaurá-las. E aqui é o castelo de Praga, que a gente foi ontem de manhã, e a igreja de São Vito. Finalmente, encontrei um pouco de informação que explica da ponte. Começou a construção em 1357, sobre o reino de Carlos IV, se quiser ter essa versão aqui. Os cadjados, os cisnes, e essa é a ponte, para vocês entenderem melhor. Todas as lojas de souvenirs têm mais ou menos a mesma coisa. Então, se você gosta ou não, isso daí, lógico, é subjetivo, mas você vê a importância de... Como é importante ter design nas coisas, para se diferenciar, para ficar uma coisa mais especial, mais contemporânea, do momento. Nossa, mais eu vivo, mais eu acho importante o design. É impressionante. Não precisa ser nada de super caro, nada. Só bom design. Olha só que interessante. Esse daqui é deco fascista. Aqui é um prédio, deve ser de 800, com as estátuas estilo fascista. E aqui, bem barroco. Olha só. E olha que máximo essas batatas, elas são cortadas, e depois desfiadas, nem um pedaço só fritas. É uma arte. Estamos indo para o bairro judeu, mas no caminho encontrei essa loja, essa padaria, confiterrinha. Ai, que lindo dela. Eu amo Art Nouveau. Pouco menos que Art Deco, que eu gosto ainda mais. Mas olha, é tudo original. Olha o chão. Faz dois dias que a gente come goulash, e é muito pesado, por mais que a gente adore. E hoje a gente quer comer light. Acho que essa não é opção light, mas... Que tem coisas deliciosas aqui. É uma patisserie francesa, mas tem beigo, lógico, porque a gente está perto do bairro judeu, judaico. Tem duas pessoas que eu perco assim, de um segundo para o outro. Minha mãe e o Rob. Cadê? Ah, está ali, ó. Aqui as mulheres são bem bonitas. E tem pernas lindas, mas elas ainda usam assim, tipo, anos 80. Essa é bem curta e meia fina. Aqui já começamos a entrar no design, porque tem as lojas mais caras, né? Então... A beleza dessa sala são nomes das vítimas do holocausto, inscritas nas paredes. Foi interessante que a gente começou o dia hoje falando de design. Isso, pra mim, é puro design. A beleza da iluminação, da proporção. Antes de se entrar, eles explicam a ordem na qual está escrito, os nomes e porquê. Eu não sou judia, mas eu pareço muito judia e sempre tive a maior admiração pela cultura judaica. Tenho vários amigos judeus. Conheci em Nova York e em São Paulo, conheci e fiz amizade com vários. Fui pra Israel e Jerusalém e foi uma das experiências mais fortes da minha vida. Então, adoro seguir essa coisa. E aí, meia, paramos pra almoçar, porque foi muito interessante hoje de manhã. Mas depois, um pouco, cansa, né? Fica andando e as costas doem. Paramos nesse lugar que chama No Stress. E é aqui, pertinho da sinagoga espanhola. E tem um fusion, um pouco Thai. Ai, porque como eu falei antes, a gente cansou de comer goulash, porque pesa no estômago, né? E tem uma pergunta. A gente foi na sinagoga espanhola, que é linda, mas assim, perto do que são as igrejas católicas, a decoração, porque ficamos nos questionando, por que as igrejas católicas são tão mais decoradas? Vai ser o tema da conversação entre o Roberto e eu no almoço. A gente é tão intelectual. A gente é tão intelectual. A luz a essa hora, são quase três horas, tá maravilhosa nos monumentos. Tô aqui esperando a troca do horário do relógio. Tô aqui esperando a troca do horário do relógio. Tchau! Tchau! Acertando assim não tem mais graça. Eu gosto que eu me zerro o nome. Olha que lindo por aí o cabo. Vamos ver o Dancing House, que é do Frank Gehry. Pra vocês, ah! Interessante, o nome é o favor. São cinco horas e estamos de novo no hotel. E às cinco eles servem final de... Ah, vira, 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 vira! E queijo. E queijo. E queijo. E queijo. E queijo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL